Os dentes são retirados É O alula É Mas assim É a cadeia natural Tem os bichos também Que são presos dela Faz parte da cadeia alimentar Isso ai não é preocupação O tubarão tigre e o tubarão branco É mesmo O tubarão tigre e o tubarão branco Come a baleia Come se ela estiver morrendo Ah agora entendi Eles não atacam a baleia Ele não ia se atrever a atacar um irmão maior do que eles Ah bom agora entendi Ele só come a baleia se ela estiver morrendo Assim como o socodil Ele só come a pessoa que estiver morrendo Se não tiver Ele esquece deixa pra lá Mas se ela estiver morrendo lá ficando velhinho Vai lá e pega proveito É mas isso é um processo natural né Matheus Além do mais essa baleia era inteligente Eu usava essa coisa aqui Põe aqui Era usado Até hoje é usado para matar predadores Como assim? É que tinha até Naquela época até hoje É famosa as facholotes Tem um bico muito duro Para espantar predadores Ela dá um zumurro mesmo Ah é? Legal hein Matheus Pronto Matheus Você já me ensinou um bocado de coisa Tá aí O único animal que podia matar Matheus eu aprendo muito com você Matheus Matheus eu aprendo muito com você Matheus 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 eu aprendo muito com você 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 Matheus A Baleia Flote, até a Primitiva, tinha um sistema de comunicação, pedir socorro. Como é que pedir socorro? Pode viajar milhões de quilômetros para pedir socorro. Milhões não, milhares, né? Dez quilômetros para chamar o bando, a família dela. Deus do céu. E via até atrás do Megalondonte e outros ferradores. Ah, via em bando para enfrentar o Megalondonte. Para ter surpresa, uma batia a cabeça nele e outra pegava, usava a sua ponta das mandíbulas para prender o rabo. Ixi, é mesmo, né? E mais um Megalondonte é extinto, né? É. Animais extintos. É, mas ele era tão esperto que ele deixava, quando ele sabia que a baleia não tinha mais jeito para sobreviver, ele fugia, esperava o bando cair fora, aproveitava e devorava. Eita, estava o rango feito ali, né, Matheus? É. Mas essa baleia, pelo jeito lá, quem pode estar vivendo em paz, né? O importante é que essa aí existe, né? É a cachalota, você disse. Você disse que, né? Ela ainda está em nossos mares, né, Matheus? E oceanos. Olá. Acredito que o Megalondonte existe, só porque é. Ah, mas não existe, não. É, porque eles acreditam, porque a gente não descobriu ainda os oceanos do outro lado do mundo, ainda. E tem isso, o oceano, em outro lado do mundo, como você falou aí? Quer dizer, tem oceanos. Ah, que pode ter em algum oceano, né, alguma parte mais profunda e pouco navegada. Você acha que tem malucos que acreditam que esses animais extintos ainda circulam por lá? Não, mas isso aí, mas isso são, né, hipóteses que não têm credibilidade nenhuma, tá bom? Tchau, 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 Matheus. Sabia que eles pensaram... Matheus, vamos fazer o efeito que eu tenho que trabalhar, tá bom, meu filho? Ok? Eles pensavam até que as lulas tinham extintas já, mas descobriram que estavam enganadas, não existe. Ah, lulas, ah, acredito que existe mesmo. Eu não entendo muito disso aí, não, mas você, você está me dizendo... Ela desapareceu, foi na época que ainda estava, apenas as vidas ainda, as primeiras vidas. É um animal muito antigo. Certo.